O que é que eu vou tirar para trás? Já vai lá, vai lá, tá certo aqui. Espera aí, eu vou tirar para trás. Agora eu vou mandar esse rio, quero ver o que eu vou lá no posto. Suave! E aí, eu vou tirar para trás. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.